Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. No Distrito Federal, manifestantes ameaçam um bispo. Paz, o bispo Dom Marconi Vinícius Ferreira da Arquidiocese de Brasília é ameaçado por alguns desses manifestantes que dizem fazer algo pelo Brasil, mas na verdade são um bando de vagabundo que não buscam trabalho para fazer. É incrível a covardia desse povo ameaçar um bispo católico e ainda essa gente se diz cristão, vai na frente das câmeras dizer que é católico, que é cristão, que defende a família, mas não tem um senso de hierarquia. Não sabe o que representa a Santa Mata Igreja e um bispo. Ameaçam covardemente, ligam para xingar, soltar ameaças, insultos, uma pessoa que serve a Deus. O tom das ameaças foi tão grave que foi preciso fechar a rua por conta deste povo. Ao invés de procurar um trabalho, fazer algo que preste, fica aí fazendo uma manifestação igual à esquerda. Pratico a mesma coisa da esquerda, os mesmos erros da esquerda. Me solidarizo totalmente com o bispo, qual faz o trabalho excelente em Brasília, e repudio totalmente essas ameaças desse povo, que simplesmente não está nem aí para a fé. Se eles tivessem pelo menos um mínimo de catequese, saberiam que devemos respeitar bispos, padres, etc. Não agir com eles como se fossem meros escravos. Essas ameaças com certeza vêm desses idólatras políticos, que fazem tudo o que o político manda. Além de pagar milhões e milhões por mês para esses políticos, ficam fazendo joguinho de cachorro e dono. É um tremendo absurdo, onde já se viu ameaçar o bispo, o pessoal que não tem vergonha na cara, um bando de vagabundo. Não tem mais outra coisa a definir essas pessoas. Se dizem cristãos, vão para frente de câmeras, choram migam, usam até a igreja para subir. Ofendendo o padre, o bispo, falando sobre polêmicas, etc. Este é um nível baixo de catequese que tem esse povo. É por isso que esse povo tanto reza, reza e não tem nada atendido. Porque age igual cachorro. É uma lástima. Um dos pilares importantes para esse país é a fé. Fé esta que esse povo nem respeita. Não faz nada para a manter, não faz nada para propagar. Mas se vai algum gado político chamar outros gados para se manifestar, para nada ganhar, na frente de congresso, etc. Vai que é uma beleza. Este é o povo brasileiro. Se esquecendo de Deus e somente adorando a mamou, ao deserro de ouro, a políticos. Rezemos pelo nosso país, pelos leigos, pelo clero e pela conversão dessa gente. Que eles acordem enquanto há tempo. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Maria sempre. Amém.